Olá, queridos irmãos, mais uma vez nós vamos aqui fazer uma pequena palestra e antes de tudo é claro, nós vamos solicitar o nosso querido Mestre Jesus que nos inspire nessa noite, que inspire a mim, que vou fazer uso da palavra e que inspire a todos nós que vamos ouvir essa mensagem a fim de que possamos bem compreender e guardar no nosso coração para que possamos utilizar no nosso dia a dia porque essa é a grande finalidade de nós recordarmos e estudarmos as lições que o Evangelho nos proporciona guardar no nosso coração e utilizar no dia a dia inspira-nos Jesus e abençoa-nos Mestre, agora e sempre Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé a fé que remove montanhas, uma questão importante para a nossa compreensão e acima de tudo para que a gente possa refletir alguns aspectos que vão com certeza nos ajudar, nos fundamentar para que nós possamos utilizar da nossa fé da nossa fé da maneira correta e de certa forma fortificarmos a nossa fé então nós vamos começar lembrando que quando se fala de fé existe um conceito, vamos dizer, genérico do termo fé fé você pode tratar simplesmente como uma confiança acreditar em alguma coisa e isso vai para todos os aspectos da vida eu poderia dizer que a criança não conseguiria aprender a andar se não tivesse fé ela tem que ter fé, ela tem que ter fé que ela vai conseguir levantar e que ela vai conseguir caminhar então as tentativas, as quedas, os erros, as vacilações, os medos a serem vencidos mas é a fé que motiva aquela confiança de que vai conseguir e isso, essa fé, essa fé nós usamos no nosso dia a dia em todos os aspectos daquilo que a gente faz que é desafiador tudo que é desafiador para nós, nós temos a necessidade da utilização da fé que é nada mais nada menos do que essa força motivadora para toda e qualquer ação que não seja espontânea nossa então se a gente tem que agir, tem que tomar atitude, tem que mudar de rumo tem que aprender alguma coisa, tem que tentar alguma coisa é a fé que a gente vai conseguir, que vai nos servir como mola impulsora para que a gente realmente tente e consiga realizar aquilo então essa seria a fala da gente de fé de uma forma julgar de uma forma corriqueira, de uma forma do dia a dia a fé na verdade é uma palavra que ela expressa é confiança, é doutrina, dogma, credibilidade você tem fé, mas a sua fé, qual a sua fé? então muitas vezes tem esses significados mas é um sentimento de pura crença você acredita em algo ou em alguém, isso é a fé mas a fé, quando a gente fala da fé no sentido religioso aí a coisa tem uma conotação, digamos assim, muito mais séria muito menos automática a fé, ela se apresenta como uma virtude daqueles que acreditam e que aceitam como autênticos os princípios da sua religião aí nós estamos falando de fé religiosa então a fé no sentido religioso é justamente quando você acredita e aceita como autêntico os princípios da religião que você segue isso é a sua fé se você está nessa ou naquela religião naquela crença você é adepto dessa ou daquela crença a sua fé é o quanto você realmente acredita nesses princípios ou seja, nos dogmas seja do que a sua religião utilizar é importante a gente pensar que também tem um aspecto da fé que é um aspecto muito mais forte que precisa de muito mais solidez que precisa de muito mais digamos, convicção porque a fé, ela se estabelece em nós na medida da convicção que a gente tem daquilo que a gente acredita existe um episódio no evangelho na vida de Jesus em que os homens procuram Jesus pedindo que ele cure um rapaz endemoniado e eles falam para Jesus contam para Jesus que eles já haviam pedido aos apóstolos mas os apóstolos não tinham conseguido o resultado não tinham conseguido liberar como dizer, o endemoniado daquele sofrimento daquela perseguição atroz e Jesus faz e depois volta para os seus discípulos e adverte eles e diz o seguinte é uma frase bastante conhecida se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda que é um grão bem pequenininho diriais a esta montanha transporta-te daqui para ali e ela se transportaria é claro que Jesus está usando de uma figura ele está falando de transportar uma montanha mas sabemos que as forças que produzem as montanhas que deslocam as montanhas não são forças que um homem na sua força de de fé de crença realiza né mas na verdade o que ele quer mostrar com isso é o quanto você consegue produzir quando você tem fé como a gente diz a fé é uma força motivadora então a força motivadora ela dá respaldo ela dá energia para as realizações ela faz com que consigamos fazer coisas que possam parecer humanamente impossíveis e isso existe vários relatos né na que aparece muito muitas vezes por exemplo nos feitos de grandes atletas muitas vezes né e você vê que aquela confiança às vezes o estímulo que é dado por alguém faz com que alguém consiga grandes feitos então é uma fé forte mas não é uma fé qualquer para atingir esse objetivo o próprio Jesus ele incentivava os seus discípulos a atingirem esse nível de fé mas eles não tinham raiva e eles não conseguiam os mesmos feitos eles eram vamos dizer assim estagiários daqueles trabalhos que Jesus fazia das curas dos auxílios da consolação que ele oferecia as pessoas necessitadas mas mas os discípulos ajudavam era convidado o tempo todo por Jesus estimulado por Jesus a realizar essas coisas porque é o convite de amor ao próximo o exercício de amor ao próximo que o evangelho nos convida o cristianismo convida a todos é o exercício de amor ao próximo e o exercício de amor ao próximo ele pede que você auxilie as pessoas nesses momentos difíceis são seus irmãos são situações em que você mesmo pode estar então era o grande convite mas era preciso uma fé para lidar com isso como conquistar essa fé como conquistar como chegar até ela são perguntas importantes a fé ela para realizar ela precisa ser sólida não basta uma fé qualquer uma fé sem base nenhuma e você vai conseguir realizar a doutrina espírita nos livros de de Kardec ele fala da fé cega e da fé racional há uma grande diferença entre a fé cega e a fé racional a fé cega é aquela fé que você acredita por acreditar você não tem certeza você apenas acredita ela é válida? sim é válida mas quando você tem uma fé raciocinada uma fé em que você tem convicções quando você tem provas de que aquilo que você acredita é verdadeiro quando você essa convicção está dentro de você a sua fé é muito mais resistente é muito mais forte então é com a soma é a soma de um sentimento com a razão quando você soma os dois você fortifica você torna a sua fé algo muito mais potencializado algo com mais força de realização é importante saber por que fé cega e fé sólida fé racional a fé cega ela muitas vezes nós acreditamos de uma forma superficial e geralmente quando a gente fica muito na superfície a gente não compreende bem as nuances daquilo em que a gente acredita então muitas pessoas acham que a fé é você acreditar simplesmente que nada de mal vai te acontecer porque Deus é bom e Deus vai te ajudar e Deus não vai permitir que você passe por dificuldade nenhuma essa é uma grande ilusão porque nós não vamos crescer nunca nós não vamos aprender nunca se não formos desafiados se não formos colocados em provas se um homem maduro se torna um sábio é porque ele viveu é porque ele experimentou é porque ele passou por dificuldades a melhor pessoa para lidar no conselho é alguém que passou por um problema parecido com o seu alguém que já vivenciou aquilo então essa é a pessoa mais adequada para chegar e te aconselhar alguém que passou pela prova e venceu alguém que nunca estudou nunca fez um vestibular na vida ele vai lhe dar conselho de como estudar não vai saber então a conquista da sabedoria é o passar pelas dificuldades enfrentar as dificuldades e vencer então como adquirir essa experiência sem passar pelos problemas então as vezes vivemos uma ilusão por exemplo de que a nossa vida será um eterno campo paradisíaco se nós simplesmente louvarmos a Deus cumprirmos com algumas obrigações rituais executar algumas algumas atividades que é de alguma forma agradem a Deus um sentido bem ali fácil de resolver de fazer e pronto e nunca seremos testados achamos que quando dizemos no Pai nosso afasta-nos de todo mal livrai-nos de todo mal estamos pedindo isenção completa uma proteção para que a gente passe que experiência vamos ganhar que aprendizado vamos fazer é como um filho educado dentro de uma redonda o que ele vai aprender quando ele vai ser capaz de mostrar a sua potencialidade as suas capacidades quando se ele não é testado se ele está protegido o tempo todo se pai e mãe resolvem tudo para ele esse não é Deus esse não é Deus acreditar em Deus assim é fé cega é fé cega todos os ensinamentos cristãos mostram a necessidade de realizarmos de passarmos por dificuldades por provações para aprendermos então quando a nossa fé ela é cega o que vai acontecer a esse homem que acha que botando não sei o que atrás da porta soprando não sei o que dentro de casa jogando não sei o que pelo chão dentro de casa fazendo uma prece repetida decorada como uma fórmula mágica todo dia acendendo velas seja lá o que for mas não cuidando dos seus pensamentos vai estar eternamente protegido nada de mal vai lhe acontecer nenhuma prova vai lhe passar aí acontece acontece a prova acontece o teste aí a pergunta e essa fé na hora da grande dificuldade como essa fé te ajudou provavelmente você vai começar a duvidar afinal de contas eu fiz tudo para proteger o meu lar e no entanto o meu lar foi invadido eu me benzo antes de sair de casa mas no entanto eu fui assaltado onde está Deus porque Deus permitiu já que eu sou uma pessoa que faço que realizo essas ações com dedicação então a fé pode se abalar olha a história da própria humanidade pelos desmandos de religiosos a história da humanidade a religião perdeu força muita força o materialismo ganhou espaço muito espaço mas o materialismo também não segurou porque os fatos continuam acontecendo as necessidades de confiança de fé continuam existindo por mais que negue o materialismo negue 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 tudo mas o homem sente essa falta porque está em nós isso está em nós sentimos a falta é algo inerente ao nosso ser espiritual a busca dessa fé então por mais que o homem se diga materialista que se diga ateu lá lá no fundo dele há uma grande busca pela fé pela confiança do que está acontecendo uma força né onde ele possa segurar e essa é a função da fé aquilo que você crê a forma como você acredita é que vai ter que se servir no momento da dificuldade e esses momentos virão sempre virão não há como fugir disso nós não viemos aqui para passear nós estamos na terra para passear ninguém passa indiferente pela vida ninguém passa quem age com essa indiferença depois se arrepende sofre com esse vazio estamos aqui para realizar para realizar para dentro de nós realizarmos para fora de nós também porque afinal de contas participamos desse ano então estamos nos dois lados da moeda então há preciso uma fé consolidada há muitas pessoas que depois de certos desastres na vida que passam por dificuldades atrozes passam a duvidar duvidam de Deus quanta gente se recusa a ter qualquer religião a se apegar a qualquer coisa porque estão desiludidas muita gente se diz ateu pela desilusão nós falamos aqui nós tínhamos uma religiosidade a religiosidade pesava muito mas era uma religiosidade que impunha muito medo muita severidade muito muito sofrimento aos seus seguidores porque haviam exigências descabidas e muita gente terminava tendo que fingir ser o que não era sob pena de punições severas então isso estabeleceu uma verdadeira ao passar do tempo ao passar das experiências ao passar dos escândalos isso trouxe uma grande desilusão uma boa parte da humanidade e por isso a descrença graçou por isso materialismo se estabeleceu com força o niilismo e tantas outras doutrinas de negação negação da divindade negação da alma negação da vida espiritual surgiram mas essas doutrinas também não conseguiram alimentar uma necessidade isso está em nós é da nossa natureza e aí o que acontece que muita gente volta a crença mais prefere viver na crença de um mundo de fantasias então as pessoas preferem acreditar em coisas miraculosas em como eu citei aqui em coisas materiais influenciando na nossa vida espiritual então sopra-se pó para proteção espiritual joga isso bota aquilo bota aquilo outro e espírito é espírito matéria é matéria mas muita gente vive ainda prefere a fantasia hoje há muitas crenças vamos dizer assim que são fantasiosas puramente fantasiosas as pessoas vivem num mundo de rituais de palavras mágicas servirá essa fé na hora nos momentos difíceis um momento de dor vai servir realmente vai dar a essa pessoa a calma necessária a confiança no futuro necessária para passar por aquele momento difícil ou será que veremos desilusão descrença decepção é preciso pensar Joana de Angeles ela diz que a fé além de ser uma virtude espontânea porque como eu disse a fé é algo necessário no ser humano nós como espíritos eternos trazemos isso em nós ela também é uma conquista intelectual ou seja quanto mais sólida quanto mais convicção quanto mais lógico aquilo em que eu acredito mais fé eu terei mas eu estarei pronto para enfrentar as situações a fé religiosa graças principalmente as lições do espiritismo e essas realidades mediúnicas que ele trouxe à tona decorre do exame de fatos então examina-se fatos na doutrina espírita em perfeita consonância com as leis que regem a vida um detalhe importante só para a gente se consolidar nessa parte é que espiritismo não é uma crença espiritismo não é uma religião o espiritismo é apenas um esclarecimento uma revelação o espiritismo não mudou o que havia de ensinamento deixado por Cristo para todos nós ele não mudou ele esclareceu o espiritismo só veio revelar a imortalidade da alma provar a imortalidade da alma provar a comunicabilidade dos espíritos provar a reencarnação como verdadeira com tudo isso ele mostrou a justiça divina a bondade divina então ele só vem reforçar a verdadeira finalidade da doutrina espírita ela é embasar toda e qualquer religião pense na religião que você estiver naquilo que você acreditar quando você tem certeza da vida espiritual você tem certeza que a morte não é o fim você tem certeza que essa não é a primeira vez que você está aqui na terra nem a última isso faz muita diferença muita diferença seja lá no que for que você acredite seja lá qual for a religião que você siga não é ah vou pegar outra religião não doutrina espírita não é religião é uma doutrina porque tem muitos postulados mas não é uma religião a minha religião eu posso dizer que eu sou cristão mas acredito nos postulados da doutrina espírita então o espiritismo ele veio mostrar porque dizia Deus é bom Deus é misericordioso lembro como um jovem que fui educado numa religião vamos dizer protestante considerada protestante dizia Deus é misericordioso e eu me perguntava como um Deus misericordioso permite que a criança que não tem pecado que está ali surgindo pela primeira vez inocente pura venha sofrendo venha doente ou venha no leito extremamente pobre então como conciliar a fé num Deus bom justo e misericordioso com a ausência de um motivo de uma causa justa para que isso aconteça com aquela criança como o destino de alguém pode estar decretado ao sofrimento no ato do seu nascimento então isso para mim na época era grande pergunta grande dúvida que me fazia desacreditar para mim alguma coisa estava errada me lembro que jovem adolescente eu dizia a alguns amigos as pessoas mais íntimas se Deus existe não é nada disso que estão me ensinando não é nada disso porque a resposta que eu tinha para esse meu questionamento sobre as crianças era que Deus estava castigando os pais mas como que justo juiz castigaria o filho pelo crime ou pecado do pai uau um juiz humano eu não vou aceitar isso como sendo justo como Deus magnânimo misericordioso amoroso tomaria um título de Deus como Deus condenaria todas as mulheres a sofrerem por causa da primeira daquela que foi expulsa do paraíso então a doutrina espírita ela vem mostrar a nossa realidade espiritual porque eu aqui estou e em muitas coisas eu me comporto melhor do que outras pessoas pois em outras não porque somos tão diferentes seja na moralidade seja na capacidade intelectual seja na própria bondade né porque somos tão diferentes porque cada um tem a sua história cada um tem a sua trajetória cada um aprendeu determinadas lições e outras não então a doutrina espírita ela dá essa solidez eu posso acreditar eu sei que a morte não é um fim então por que eu vou me revoltar diante da morte por que eu vou me revoltar perante Deus diante da morte por que eu vou acreditar que se eu orar muito a Deus que nada de mal vai me acontecer o mal que nós pedimos a Deus que nos livre é do mal que ainda existe dentro de nós pela nossa ignorância é desse mal que nós solicitamos que nós devemos solicitar mas os problemas eles sempre virão quando nós não temos problemas nós criamos os problemas então por isso a Joana ela diz isso que graças leônicas sabe a fé religiosa ela ganha uma condição de solidez quanto mais nós conseguimos compreender a verdadeira justiça a verdadeira misericórdia de Deus mas a gente pode enfrentar as dificuldades da vida os desafios que a vida tem para nos oferecer a fé ela tem por função essencial nos dá força para solucionarmos os problemas ao invés de afastá-los ou liberarmos dos testemunhos necessários ao nosso progresso a nossa evolução porque aí a fé seria um motivo de estagnação se a minha fé é só para me proteger para eu não passar por nenhuma dificuldade para eu viver eternamente em paz uma paz que eu ainda não mereço uma paz que eu ainda não faço por alcançar mas eu vou ficar em paz ali na verdade eu vou ficar estagnado e ficar estagnado não é bom água parada vira veneno então com certeza não é isso que nós queremos não é isso que o Jesus nos convida a fazer quando ele pede que a gente siga os seus passos que a gente busque a perfeição que a gente procure se aproximar de Deus compreender e aceitar a condição justa e amorosa de Deus alimenta a fé nele e no futuro dando-nos força para enfrentar os desafios está lá no evangelho aquela parte falar do homem de bem então para sermos pessoas do bem é preciso fé fé em Deus fé no futuro para que você mesmo diante de todas as todas as ofensas todas as injúrias todas as perseguições que você possa estar passando todo o sofrimento toda a dor que você estiver passando você ainda dar testemunho de bondade de amor de honestidade de justiça é preciso ter fé essa semana eu vi uma pessoa eu vi nas notícias alguém que numa situação difícil uma família uma família sim uma família ia pela estrada e viu um carro desviando de umas caixas que estavam no meio da estrada as sacolas aí essa família viu o perigo que aquilo representava parou o carro catou as sacolas não sabendo o que tinha dentro das sacolas botou no porta-mala para descartá-las mais tarde ao chegar ao seu destino descobriram que era muito dinheiro muitos dólares fizeram o que? o que era certo o que era justo procuraram as autoridades e entregaram dinheiro que não pertencia a eles para fazer isso é preciso ter fé é preciso ter muita fé é preciso confiar muito em Deus para enfrentarmos outros tipos de dificuldade da vida para perdoarmos aquelas pessoas que nos ferem que nos ofendem que nos perseguem é preciso ter fé em Deus da fé da confiança nasce a coragem então o homem de bem para sermos do bem para fazermos o bem não retribuirmos o mal para agirmos de acordo com aquilo que acreditamos se nos dizemos cristãos precisamos de fé uma fé sólida uma fé firme uma fé que mesmo diante de outras pessoas dizendo não você é bobo você é bestalhado você é imbecil ainda assim você faz o que é certo porque a sua fé te dá força mesmo mesmo que aparentemente você esteja perdendo mesmo que aparentemente você esteja passando por um grande sacrifício mesmo que você esteja se condenando para salvar alguém é a sua fé a fé ela serve como suporte para os momentos difíceis e para os momentos dessas desses tipos de decisão a fé cega ela não dá esse suporte não dá porque a fé cega ela pouco ela pouca profundidade ela tem dentro de você para lhe dar força de verdade então se você perde seu tempo com uma fé cega uma fé superficial acredite você está perdendo seu tempo você está se iludindo porque o momento virá o momento virá em que a vida vai lhe fazer exigências pesadas e se sua fé não for capaz de lhe servir de suporte nesse momento você se sentirá sozinho você se sentirá desamparado e você vai entrar na zona de desespero e angústia Joana diz uma coisa muito bonita que a gente precisa guardar a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo mágoas desaires revoltas traições e até mesmo a morte e quem melhor para nós lembrarmos nesse momento do que Jesus que nos deu o exemplo máximo de fé Jesus nasceu no planeta onde a humanidade ainda passava por um estágio de muita inferioridade pregava a boa nova num ambiente extremamente hostil cercado de homens ainda frágeis ainda pusilânimes indecisos medrosos e o pior de tudo Jesus sabia do seu destino trágico sabia do cálice de fé o que teria que beber e apesar de tudo isso seguiu em frente certo da sua vitória porque ele compreendia acreditava e amava o pai que o havia enviado o pai de todos nós que Jesus nos abençoe nos ilumine e que nós possamos refletir sobre a nossa fé e buscar fortalecê-la cada vez mais com estudo com reflexão com coragem que Jesus nos abençoe e Obrigado.